Lá no meu bairro Mas que barulhada, lá no araiá Não aguento mais, tenho que mudar Mas que barulhada, lá no araiá Não aguento mais, tenho que mudar Bona Maria e a fumada e Sebastiana Logo vendendo banana, gritando da pintadinha O zepadeiro vem chegando num berreiro Também vem o carboeiro gritando lá na vizinha A molecada também são muito elevado E o papagaio danado dando sua piadinha Nessas alturas não consigo mais dormir Tenho que mudar daqui, eu não aguento a ladainha Mas que barulhada, lá no araiá Não aguento mais, tenho que mudar Mas que barulhada, lá no araiá Não aguento mais, tenho que mudar Eu me levanto e faço a mão no corrente Todos entram no cacete, vocês tem que respeitar Trabalho a noite, tenho que dormir de dia E vocês com essa folia, não me deixam descansar O meu compadre veio pra me dar conselho Pois você não acha feio, brincar com mulher e criança Eu disse pra ele, não há respeito ninguém Se quiser venha também, que você vai entrar na trança Mas que barulhada, lá no araiá Não aguento mais, tenho que mudar Mas que barulhada, lá no araiá Não aguento mais, tenho que mudar Não sou peteca pra viver pra lá e pra cá Tenho sempre que mudar, minha vida é uma balança Eu já morri em todos os bairros da cidade Só por causa da mardade, muita deforificança Sou pagador, mas eu sempre levo cano E eu vou acabar mudando, bem longe da vizinhança Espero um dia que Deus vai me ajudar As coisas vão melhorar, eu levarei a vida mansa Mas que barulhada, lá no araiá Não aguento mais, tenho que mudar Mas que barulhada, lá no araiá Não aguento mais, tenho que mudar Não aguento mais, tenho que mudar Não aguento mais, tenho que mudar Não aguento mais, tenho que mudar